Vamos falar de uma história, um bandido sequestrou e levou a ex-namorada para um matagal, a intenção dele seria matar essa ex-namorada, é isso? Me dá aqui o Tenente Coronel Daniel Gomes que vai trazer pra gente as informações a respeito dessa ocorrência, né? Olha a situação toda, né? Um trabalho da polícia pra conseguir esclarecer esse caso, né? Tenente Coronel Gomes, muito boa tarde. Boa tarde, Loares, tudo bem? Muito obrigado aqui por nos atender. Amigo, conta pra gente, como é que se deu essa ocorrência? Pois é, meu irmão. Ontem, por volta das 22 horas, essa vítima recebeu a visita do seu ex-namorado, o qual ela, com medida protetiva em mãos, que é importante salientar, e vale lembrar também, meu irmão, da proximidade da polícia militar com a comunidade. Como essa vítima já precisou da polícia militar outras vezes e salvou no seu telefone o número da nossa viatura de plantão na sua chamada de emergência, foi o que salvou a vida dela. Então, a chamada de emergência no telefone da viatura foi o que salvou. Quando ele convidou a vítima a entrar no seu veículo mediante violência, mediante violência, que fique claro, nesse intervalo, pequeno intervalo de tempo, ela pegou o telefone nas suas chamadas de emergência rápida e jogou a localização atual, ou seja, compartilhou a sua localização de imediato com a nossa viatura do Trindade Leste da 23ª Companhia. E isso foi o que salvou a vida dela, meu irmão. Agora, a intenção dele seria o quê? Matar essa mulher? Na opinião, o que ele contou para vocês? É, a intenção dele, chateado com o termo do relacionamento, seria de ceifar a vida da vítima. Como eu disse, quando ela compartilhou a localização, a viatura do nosso CPU do 23º CIPM começou ali a fazer o devido acompanhamento em cima da localização do GPS. Lá, ali por volta do parque do Goiá, da Goiânia Viva, na região de Goiânia Viva, a viatura identificou o veículo próximo ao Matagal, ela já estava desembarcada do veículo. No momento que ele identificou a viatura aproximar, que estava com sinais luminosos e de geoflexo desligados, ele jogou ela dentro do veículo novamente e empreendeu fuga. Neste momento, aconteceu o acompanhamento da nossa viatura e, por passarem várias rotatórias, tem aquelas tartarugas de segurança, né, para diminuição de velocidade, o infrator da lei passou em cima de alguma dessas tartarugas, né, vamos dizer assim, estourando o pneu e vindo a causar um acidente de trânsito, batendo o seu veículo em uma residência na Goiânia Viva, ali próximo à rua 05. Ô, Tenente Coronel, ah, então, na verdade, quando ela acionou vocês, ela já estava no carro, já estava em poder do crime novo. Perfeitamente, perfeitamente. Nessa, essa agilidade dela com o aparelho inteiro, nosso telefone salvo, na sua chamada de emergência, foi o que salvou a vida dela. Ela, de imediato, compartilhou a localização e a nossa viatura, assim, empreendeu todo o seu deslocamento e, ao identificar, acompanhou e, durante o acidente de trânsito, fez a mobilização do infrator da lei, que, com certeza, vai responder por sequestres, cárcere privado, ameaça, resistência, desobediência. É o que distorce por ela. Aquela foto do carro preto que bateu num portão, foi a tentativa de fuga dele? Perfeitamente. A tentativa de fuga no Goiânia Viva, ali próximo a Goiânia Viva, número 05, ele, com o pneu estourado, né, devido a ele passar sobre a rotatória, ele veio a colidir com o portão dessa família. Imagina o susto, né, por volta das dez e tanto da noite, a família ser acordada, né, com o estouro de um veículo batendo no seu portão. Ó, isso que o Tenente Coronel Daniel tá contando pra gente, né, é o seguinte, você que passa a ter contato com a equipe de policiais do seu bairro, tem o celular ali, normalmente no vidro de trás do veículo, se não tiver, converse com os policiais, o policial tá aí, né, para atender o cidadão de bem e passar essa informação. Agende na casa, como você tem lá o telefone do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, coloca lá o telefone da equipe, da viatura que atende o seu bairro. Aí é muito útil, caso a gente queira que você nunca precise, mas se caso precisar, pode acontecer, inclusive, de salvar uma vida. Então, a gente pode dizer, Tenente Coronel, que essa mulher foi salva graças a esse número que ela tinha arquivado no telefone, né? Com certeza. E vai a nossa orientação para toda a comunidade que está nos assistindo. Procure a sua unidade policial militar mais próxima, principalmente as mulheres que têm a medida protetiva em andamento, procure o seu quartel da sua região e, junto com o policial militar, cadastre o seu telefone no telefone da viatura, como chamada de emergência, e com o endereço, com foto da sua residência. Quem sabe, ao invés de você ligar e solicitar a polícia militar, em apenas uma chamada de emergência, a viatura já saberá que vocês precisam de socorro e o deslocamento será rápido para que a gente evite, como foi o caso dessa ocorrência que aqui estamos falando para vocês. Meu irmão, muito obrigado, né? Tenente Coronel Daniel Gomes aí, trazendo essa informação, né? Foi Deus e os policiais quem salvaram essa mulher. E fica a dica para você arquivar aí no seu celular. Amigo, muito boa tarde, depois eu vou começar até a compartilhar nas minhas redes sociais os principais telefones de bairros também, até para a gente ajudar, que é muito importante, talvez na hora do desespero você lembra do 190, você não sabe falar qual o endereço certo, e ali no aplicativo, não, você já manda a localização na hora, pronto, acabou. Então isso já resolve muito. Amigo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos e em julho, 164 anos de polícia militar, servindo e protegendo o cidadão goiano. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Se viu a importância de ter contato, o policial está aí para atender o cidadão de bem. Bandido é outra história, agora o cidadão de bem pode procurar a polícia.